O Jorge, a Nilda, que estão aí à frente da produção, mas eu diria o seguinte, a gente trabalha com muitos shows, eventos, bares, e quando você consegue reunir gente que tenha somado talvez aqui no palco uns 100 anos de música, mais ou menos, mais ou menos, aqui tem que ter 100 anos de música, não é?